Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a Reward aqui no canal do The Machine Como sempre é um prazer ter vocês comigo, quero agradecer a todos vocês que estão postando, estão deixando os comentários aí Estão deixando aquelas dicas, tá? Se alguém souber o mod, galera, que eu consigo colocar a quantidade mínima, tá? Por exemplo aqui, aqui eu tenho que fazer até ter 10, né? Mas tem um mod onde você consegue colocar a quantidade mínima Não sei, pelo menos aqui não... Não tem mod, galera, não tem mod Ai, o Aka, adoro você Ok, deixa eu aumentar isso aqui pra 20 Não, na verdade... Ok Isso aqui, eu vou colocar isso Deixa isso aqui em 20, isso aqui em 5, perfeito, ok Legal, acho que agora vai funcionar Acho que agora vai funcionar Definitivamente agora vai funcionar Como é que isso aqui tá suspenso, aparentemente, né? Tá, é porque você tem 10, ele não chegou no 5, o preço não foi despausado, ok Galera, vocês estão tão muito bem-vindos, tá? O Aka brigando aqui, achando que a coisa é mod, enfim, que não é, né? Mas é isso Eu setei algumas construções aqui, onde o episódio monta, que eu não me lembro se eu já tinha feito esse episódio, confesso Mas eu setei a produção da madeira de escultor aqui, tá? Coloquei o local de fabricação aqui, setei a produção de alguns baseados de fuma aqui E aqui na madeira de escultor também, eu provavelmente, um pedaço de espaçonave caiu, ok, perfeito Então que eu vou ter componentes, eu vou ter 17 componentes só Ah, seria interessante, então Vocês Não parem isso Isso seria interessante E o Fabio também Não, o Fabio tinha destruído Bruno, você tá com o resto da medicina Perdão, galera Ok Ah, isso aqui Vamos tirar isso daqui Porque eu não preciso Eu já tenho uma cama vazia ali E legal As coisas estão indo muito bem, obrigado Eu preciso colocar nossos painéis solares aqui Eu provavelmente Deixa eu olhar aqui Acho que eles ainda não estão Na verdade estão Geraduras solares Ok Aqui não vale a pena colocar Porque simplesmente eu tenho plantas ali, né? E aqui também eu não consigo construir Bom, vou esperar colher essas coisas Depois a gente ativa os painéis solares Vou colocar uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Ah, quase deu cinco Mas olha Só essa quantidade Estava funcionando Nós estamos gastando muita energia O que me deixa feliz, né? E o nosso freezer aqui Está funcionando Que é uma beleza Perfeito Não tem muito o que fazer, galera A gente está indo bem Está indo bem Preciso de mais madeira Seria interessante Que esses caras vêm as pintas madeira Perfeito O Fabio está trabalhando A construção disso aqui Isso é ótimo As cadeiras são mais Boa Boa cadeira Cadeira Uma boa coisa Sua cervejaria Transformar lúpulo Ok A gente já vai fazer isso Ah O bloco de pedra está aqui Concentrado para construção Os negócios estão aqui E eu provavelmente Já que eu acabei de construir As As cervejarias aqui Os barris de cerveja Eu já vou colocar eles Se não me engano A cerveja precisa de uma certa temperatura Para maturar Eu não posso simplesmente jogar Essa cerveja aqui Tá Se não me engano Eu não posso simplesmente jogar ela aqui Porque esse lugar aqui Vai ficar congelado daqui a pouco Então Eu iria perder a cerveja Eu tenho que colocar ela num lugar Onde Eventualmente Vai ficar quente Eventualmente Eu vou precisar Deixar esse lugar quente Ah Seria interessante Ter um quartinho assim Né Cheio de negócios de cerveja Seria bem Bem legal Mas por enquanto Um Um Dois Três Um Vou colocar aqui Um Dois Três Acho que três negócios de cerveja Aqui estão mais do que o suficiente Eu preciso de madeira Né Ah Estou gastando toda a madeira Na construção da nossa base E Enfim É isso Preciso de alguém Tem que trabalhar aqui nos blocos Por favor O aço está terminando aqui A madeira de escultor Perfeito Isso aqui Eu vou colocar Uma escultura Escultura grande Acho que isso está ok Acho que não precisa ser uma pequena Mas eu vou colocar Que eu não quero fazer ela de aço Pelo amor de Deus Não Eu não quero fazer ela de Madeira talvez Tower cap Túnel Ouro também não Acho que isso está ok Blocos de pedra É Na verdade Eu acho que eu prefiro De blocos de pedra Faça Faça de blocos de pedra Bloco de pedra Parece melhor Quero fazer uma E é isso Faça uma Faça uma Essa escultura Provavelmente eu vou colocar aqui Que é onde todo mundo passa O lugar onde eles vão jantar Em teoria Isso aqui é o lúpulo Não Isso aqui é o folha de fome O lúpulo deve ter por aqui Certo Acho que eu guardei esse lúpulo Será que eu perdi o lúpulo Eu não acredito nisso Eu nunca colhi isso aqui Eu acho que eu já colhi lúpulo uma vez galera Que coisa estranha Sumiu Coloca aqui por favor Os barris estão normal Posso produzir cerveja Pocino Legal Eu quero cerveja mesmo Meu Deus São um monte de coisa Não deveria ter clicado Eu queria ver o que tinha Cerveja 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 Perfeito Ninguém está por conta Dos outros trabalhos Deixa eu olhar isso Publicação aqui Perigo ancestral Não é legal Nessa Nessa região Ok Não vamos brincar com aquilo ali Vocês dois Estavam por conta O Asp está construindo aqui Isso está ok Mas ele deveria Ele está por conta De fabricação E o Fábio O Fábio tem um monte de coisa O que ele faz Antes de entrar na fabricação Inclusive Cervejaria Ele está cozinhando Veio cozinhando Estou aqui Deixa eu olhar Essas tarefas estão Usando refeição simples Perfeito Legal Veio aqui Comeu na mesa Agora aparentemente Eles decidiram comer na mesa Esse negócio aqui Deixa eu dar uma ordem Eu realmente não Tá fazendo Para zoar Perfeito Cápsula de cargo O que ele trouxe Para a gente Que é isso Pasta de Alguma coisa Não tenho a mínima ideia O que é isso Mas ok I will take it Isso aqui Ele é azul Perfeito Eu preciso de um Taylorin Agora né galera Eu realmente preciso De um Taylorin E eu preciso de pessoas Está faltando pessoas Aqui Definitivamente está Isso aqui é Só da table O que isso faz Será Não precisa de normal Speed Interessante Vou colocar isso aqui Eu quero Eu quero descobrir Para que serve Eu quero saber Se é do mod Ou se não é Mas além disso Eu gostaria De colocar O elizinho Bate a mão Bate a neca Precisou o fire E aqui Eu vou construir Uma cópia Legal Muita madeira Aqui O baseado Está aqui Eu deveria imaginar Essas coisas É legal Normalmente O manufaturado A balaça Talvez Talvez O baseado Não necessariamente Está aqui Professor do álcool Não tenho a mínima ideia De fato Não está ali Não deve ser Itens Os caras fumaram Um cigarrinho Ali Tranquilo Você vai dar um Bust de humor Neles Né Jogendo na folha de fundo Mas o legal É que isso aqui Dá um boost De humor Gigantesco Tá galera Tanto o baseado Quanto Baseado É um cigarro Tá Aqui eles chamam de baseado Porque veio a tradução Mas na verdade Isso aqui é um cigarro Se você Olhar lá Na versão Inglês Isso aqui Chama cigarro Mesmo Quanto a cerveja Dá um bônus De humor Gigantesco Nesses caras Então Seria interessante Deixa eu fazer Uma política Aqui Novas sociais Perfeito Vinho Ré 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 Para diversão Programado Para diversão Você pode atender Todos E para diversão Você pode Cerveja Baseado de fundo Ok Vamos manter Essa política Aqui Eu realmente Não tenho a mínima ideia Aqui faz soda Refrigerante É isso Interessante Eu não tenho Nenhuma dessas Dessas plantas Não Não tenho Nenhuma dessas plantas Não vai adiantar muito Mas é legal Bom saber Comigo ali Está comendo Uma boa refeição Acho que as coisas Estão começando a estabilizar Estão fazendo ali Fazendo blocos Blocos Vai ser Extremamente necessários Para a gente Começou a fazer blocos Agora Uau E Eu vou precisar Começar a minerar Também Para pegar Aço Porque nós estamos Com pouquíssimo Aço Eu tenho 11 Pedaços De aço O primeiro Aço Que eu vou Minerar Vai ser Nessa região Que está Interna Mais Mas Uma Um pedaço De cápsula Caiu Ok Nossa produção De energia Está Maravilhosa Eu realmente Gostaria que Essas duas Coisas Enchessem Mas Não parece Que está sendo Caso Aqui Isso Isso aqui Está com Quantos Porcento Crescendo 60 Esse aqui Está com 51 Eu vou Esperar pelo menos Uma colheita Desse lugar Tá Isso aqui Está com Quanto 0% 69% Crescendo Ok E esses 50 Eu não Entendo Por que Isso aqui Está com 69 Eu não Entendo Mas Bora Esperar pelo menos Uma colheita Aqui E Daí Eu vou Colocar Nossos Painéis Solares Mesma Coisa Aqui Batata Isso É batata Isso Legal Vamos O básico Da produção Aqui Eu esqueci De colocar A próxima Pesquisa É importante Selecionar Aqui Galera Digiotérmica É bem Interessante Uma das Coisas Que nós Vamos Precisar Eventualmente Que é Isso Ok Galera Estou Olhando Aqui Olha Só Eu acho Que eu Vou Primeiramente Com Carpetes Acho Que Carpetes É uma Boa A gente Vai Com Carpetes Primeiro Para Conseguir Colocar Um Chão Decente Nesses Lugares Aqui Já E tudo Mais Dá Para Fazer Um Smooth Nem Nada Acho Que Isso Também Vai Dar Um Buste Gigantesco Nos Nossos Colonos E Depois Disso Eu Vou Começar A Pesquisar A Ciência Dos Anões Aqui Primeiro Parar De Usar Magma Então Começar A Utilizar As Plantas Somente Os Anões Conseguem Utilizar Eu Tenho Agricultura E Algumas Outras Coisas Aqui Também Que Liberam Coisas Do Vegetable Garden Mas Por Enquanto Eu Realmente Quero Explorar As Coisas Do Anões Então Vamos Lá Pesquisa Eu Quero Agora Fabricação De Carpeto Acho Que Isso Vai Fazer Uma Enorme Diferença Para A Gente E Eu Estou Com O Budão Preparado Aqui Acho Que Isso Vai Fazer Uma Boa Vai Ser Bom Pra Gente Dez Graus Caindo Esses Negócios Aqui Deixa Eu Desconstruir Isso Aqui Não Preciso Dessas Coisas Mais Por Por Um De Baseado Aqui Não Vou Colocar Essa Tarefa Para Produzir A TT 20 Legal Tem 8 Provavelmente Eu Vou Colocar O Esquema De Suspensão Nela Também Detalhes Ok De algum Motivo Ele Não Está Contando Esses Aqui Tem Um Monte Aqui Ele Não Está Contando Por É Não Não Tenho Tantas Folhas Assim Para Produzir Mas Estou Ok Os Blocks Estão Sendo Feitos Aqui Por Enquanto Eu Não Preciso Me Preocupar Pegando Um Pouco De Aço Aqui Embaixo Né Isso Legal Também Isso Ajuda Enfilar Minerão Isso Aqui Seria Interessante Fechar Isso Aqui De Uma Vez Por Todas Talvez A gente Já Faça Isso Fecha Fecha Aqui Não Dar Sorte Ou Azar Eu De Atrapalha Atrapalha tá com um monte debuff no frio, quarto horrível, encharcado, etc, 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 expectativa muito baixa, sempre salva, algumas plantinhas legais aqui, embelezam o quarto, deixa ele tão feio assim, quarto horrível, não terrível, 17 aqui, 17, 17 aqui, eclips, eclips pra gente não é tão ruim, seria bem ruim se, nós tivéssemos que sobreviver de painéis solares, não é o nosso caso, nós temos turbinas de vento, temos energia mais que o suficiente aqui nas nossas baterias, inclusive, isso aqui tá bem lento agora, o que é isso, a solicita ajuda, ela é incapaz de se mover, sem ajuda ele morrerá em 8 dias, 18 e de 8 anos, se perguntar se caso eu resgatar ele, existe o posto avançado, onde que ele tá falando, eu não vou te resgatar não, cara, sorry, mas não, boa sorte, vou viajar só pra te resgatar não, 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 se vira aí, isso aqui tem algum núcleo, isso aqui, acho que deve estar fermentando, acho que deve estar fermentando, talvez fosse interessante fazer cerveja pra vender, se eu me engano é uma coisa que dá bastante dinheiro aqui no Green World, não tenho exatamente certeza disso, mas eu acho que é uma coisa que dá bastante dinheiro aqui no Green World, é, quer saber, eu acho que nós vamos fazer isso, o problema é gastar 10 de aço, né, 10 de aço é dolorido, mas tá ok, vamos gastar mais 30 de aço ali, e conseguir mais 3 barras, por que que eles vão ter acesso a esses outros, eu tenho que ficar de olho nisso, por que que eu não me lembro, mas eu acho que isso talvez tenha problema, acho que eu precisava de um espaço entre eles aqui, ó, isso tá acontecendo ali embaixo, quem tá, um Bruno Carvalho tá minerando, alguém tem que cuidar das plantas, não, isso aqui por exemplo deveria ser colhido, pera, tem uma coisa muito errada, Bruno Carvalho, tem dois minerais e um em agricultura, por que que você não tá fazendo isso aqui, sério, por que que você não tá cuidando da agricultura, tudo bem, não é nessa hora que ele tá terminando, vou deixar terminar, mas eu realmente acho que ele deveria tá cuidando da agricultura, acho que estragou mesmo, vamos seguir o Bruno aqui um pouquinho, eu realmente quero ficar de olho no que ele tá fazendo, baixando socialmente, ok, Alguém poderia terminar de construir isso aqui, né? Perdão, galera, pegou o aço ali e tá armazenando, não tá cuidando do plantio, não faz muito sentido, tem um aqui, você deveria cuidar do plantio, tem um aqui, você deveria cuidar do plantio, ai, dono, galera, não entendo, tá louco, vou voltar a melhorar, vou voltar a guardar as coisas, não faz muito sentido, tá bom, eu quero que você comece a fabricar coisas depois que você cuidar da agricultura, cuida da agricultura primeiro e depois, fabrique as coisas, acho que isso vai ser melhor pra gente, e o ovo tá trabalhando ali na nossa pesquisa de carpetes, sendo que nosso algodão aqui nem saiu ainda, 51, isso aqui tá em uma zona, isso aqui tá, bem gelado, uau, comendo a gente perder nosso plantio aqui, galera, de verdade, a sua coisa aqui tá em, precisa de luz basicamente, ok, ok, as coisas não estão crescendo porque eu preciso de luz, né, a gente tá no eclipse, ah, estamos produzindo energia, que já me deixa contente, ah, ok, energia flaca, as turbinas nunca vão ao máximo, mas essa aqui tá ao máximo agora de produção, provavelmente, vai encher aqui um pouquinho, perfeito, vou ficar de olho aqui no grão carvalho que ele vai fazer, acho que ele começou a colher ali, certo? é, ele decidiu que, guardar as coisas era melhor, mas então pode, ok, agora ele tá pra lá, perfeito, acho que só o Asp consegue, colher os grupos aqui, por isso que ele não tava mexendo, talvez tenha isso, a habilidade, necessária, pra colher o núcleo, o Bruno ainda não tem, por isso que ele não tava mexendo aqui, quase certeza, deixa o Asp colhendo isso aí, ajudar nas demais colheitas, perfeito, eu bater um papo ali, alguém poderia terminar essas coisas aqui, por favor? sim, eu tenho um construtor, certo? o Asp, o Asp ele tem um, em construção, por que ele não tá fazendo aquilo aqui? inclusive, construir a primeira do que a agricultura, what the fuck? ah, preciso de madeira, bom, isso, isso explica alguma coisa, vamos cortar a árvores aqui, galera, cortar algumas árvores aqui, perfeito, por que esse cara saia pra fora? hum, eu não tenho, vou ter que sair por aqui, ir pra cá? não, 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 vamos, colocar uma porta por aqui, mas a questão, quer uma porta aqui, ou aqui? acho que aqui, faz mais sentido, o Mano Asp, venha com o senhor aqui, cuidado Fábio, aqui, ficou a madeira, onde você tá, plantar, colocar, colocar, colocar nosso muro aqui, isso aqui, isso das árvores, isso aqui, legal, e daí o Fábio veio, construir as coisas aqui, eu acho que não tinha ninguém ativado, para fazer arte, certo? perdão galera, eu acho que não tem ninguém ativado, para fazer arte, e se não me engano, tem alguns, pequenos, é não, melhor nem mexer com arte ainda, galera, perdão galera, meu Deus do céu, vou encerrar o episódio por aqui, o mais que eu vou fazer com vocês comigo, espero que vocês tenham gostado, tá? próximo episódio, nós vamos ficar na espera, de alguma coisa acontecer, o RNG está me ajudando aqui, não mandou nada diferente, nossa rotina continua, temos comida mais que suficiente, temos, estamos produzindo cervejas, estamos produzindo cigarros, a comida, está tranquilo, nosso freezer está longe, está cheio, já está, né, tem bastante coisa aqui, que já vai dar, por muito tempo, temos um pequeno estoque aqui, o estoquei, e por enquanto é isso, e agora temos cartpets também, meu nome é o Aka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo, aquele abraço, e até mais, tchau, tchau.